espião português é preso na república centro-africana os jornais da república centro-africana notificam que um cidadão luso-belga foi preso na república centro-africana por espionagem por espionar as tropas do governo e também por ser aliado das tropas rebeldes no país então pessoal sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo do nosso canal África do jeito que eu nunca vi o canal mais africano de toda a internet se você caiu aqui de paraquedas tem um botão vermelho aqui embaixo é escrito inscreva-se, se inscreve que ajuda demais no crescimento e também na divulgação do nosso canal então se inscreva aí, deixa o teu like e você também pode ser membro do canal, você está vendo todos esses nomes passando aqui embaixo, essas pessoas são membros do canal e você também pode ser membro do canal mas se você quiser também ajudar financeiramente o canal tem o nosso pix e o nosso paypal aqui embaixo aqui embaixo que você também pode ajudar também financeiramente com qualquer valor você ajuda muito a manter este canal e também nós estamos a fazer uma viagem para o continente africano nós estamos viajando para a África do Sul onde nós vamos fazer uma viagem vamos visitar duas cidades se você está aqui no Brasil quer ir com a gente vamos junto tem um link na descrição desse vídeo e lá vai te contar tudo onde e quando será essa viagem então não perca essa oportunidade única de ir junto com a gente para a África do Sul então vamos falar aqui sobre sobre o espinhão luso-português luso-belga, melhor dizendo que foi preso na República Centro-Africana e novas evidências surgem e ele começou a fazer greve de fome e já vamos falar aqui neste vídeo então deixa aí o teu like e também se inscreva no canal muito obrigado e vamos lá para o nosso vídeo vamos lá para o nosso vídeo aqui novas evidências surgem contra Martins Figueira o suposto espinhão da República Centro-Africana vamos lá vou aumentar aqui o zoom para vocês verem muito bem novas evidências o analista centro-africano Silvan Nguema postou novas e reveladoras informações em sua conta no X antigo Twitter sobre o caso do suposto espinhão estrangeiro senhor Martins José Figueira da ONG americana FHI 360 preso no dia 25 de maio na República Centro-Africana as investigações judiciais abertas pelo Ministério Público de Bangui Bangui é capital da República Centro-Africana após a prisão do senhor Figueira de nacionalidade belga e portuguesa agora revelam as graves acusações contra ele sob o pretexto de trabalhar para uma ONG americana Figueira é acusado de estar em coluio com aqueles que buscam desestabilizar a República Centro-Africana Ele foi preso no dia 25 de maio foi preso por espionagem e também por trabalhar com as forças rebeldes do país com as forças rebeldes inclusive há muitas 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 provas contra esse cidadão português esse cidadão luso-belga o analista militar que é próximo das forças armadas centro-africanas publicou captura de tela que corresponde de correspondência ou seja captura de mensagem no whatsapp entre o Figueira e os cúmplices ao longo de muitos anos e que ele afirma ter vindo tudo isso veio do celular do Figueira e foram obtidos de uma fonte próxima à investigação ou seja esse cidadão foi preso e confiscaram o celular dele todos esses bens e foram começando a analisar o que que tinha no celular dele então viram que tinha várias mensagens inclusive ele chama os rebeldes de irmão então tinha muitas provas contra ele descobertas de correspondências revelam que o senhor Mohamedou Belo Saidou portavoz militar do PCC envia relatores regulares a Figueira sobre eliminação bem sucedida dos soldados das forças das forças de segurança da República Centro-Africana então ou seja sempre que houvesse um ataque esse portavoz militar dos rebeldes mandava sempre fotos e informações dizendo que os soldados do exército da República Centro-Africana foram eliminados muito bem a eliminação foi bem sucedida de soldados então olha só quantas informações que tinha em suas últimas revelações ele postou duas capturas de telas mostrando que Figueira simpatizava com os rebeldes e os apoiava em seu desejo de pegar em armas de acordo com Gueman também houve algumas correspondências entre Figueira e Yaya Roy portavoz do grupo R3 também um outro grupo rebelde também na República Centro-Africana é claro que Figueira apoiou conscientemente os militares os militantes como evidenciado pelo seu apoio ativo tanto verbal quanto prático apesar do reconhecimento oficial desses grupos armados como ilegítimos pelo governo da República Centro-Africana e das acusações de envolvimento e mortes de civis pela ONU ou seja esse cidadão aí esse cidadão luso-belga ele se simpatizava ou se simpatiza com os grupos rebeldes e ele parabenizava isso e também tinha uma forma de envio de armas para esses rebeldes ou seja essa ONU essa organização que ele estava trabalhando americana é como se fosse uma organização fachada ele era um trabalhador de fachada só para estar no terreno para colher todas as informações não se sabe para onde ele enviava essas informações de rebeldes que ele colhia então esse cidadão luso-português luso-belga melhor dizendo está preso na República Centro-Africana as publicações servem para confirmar o que já foi noticiado em alguns meios de comunicação que Figueira vem recrutando grupos armados Fulani Fulani é um grupo é um grupo étnico ele recrutava os grupos étnicos alguns membros do grupo étnico em locais de azende para criar uma grande facção militar na República Centro-Africana possivelmente até em conjunto com o comandante rebelde do UPC ali da Araçã olha só eu também para confirmar todas essas informações fui pesquisar em outros jornais também da própria República Centro-Africana porque esse jornal aqui Vanguard é da Nigéria então pesquisei também no próprio jornal da República Centro-Africana e mostra agora o corpo inteiro de Figueira preso de Figueira aí de 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 José Figueira Martim José Figueira que é consultor indiciado pela justiça por ordens de Wagner esse esse militar esse grupo esse senhor aqui ele foi preso pelos grupos militares do grupo Wagner então ele foi preso e está lá preso e agora ele surgiu hoje uma outra notícia de que esse senhor agora o Martim Figueira ele está fazendo greve de fome tá por isso que eu falo aqui quando eu faço um vídeo eu não pesquiso só num lugar né eu não pesquiso só num lugar eu pesquiso em vários lugares olha só agora saiu uma notícia recente que esse mesmo trabalhador humanitário dessa dessa ONU europeu na República Centro-Africana vem fazer um greve de fome após prisão de espionagem tá então aqui tudo conta que um trabalhador que foi preso há dois meses na República Centro-Africana por alegações de espionagem iniciou uma greve de fome para protestar contra as condições de sua detenção e de ser de ser sua família e o cônso honorário português ou seja ele foi preso e na tese de boas condições de detenção ou seja você está preso de espionagem se fosse preso por algum outro ato até falavam tem que ser tem que ver esse caso aí mas espionagem o povo está nem aí para os direitos humanos o povo está nem aí para os direitos humanos e é assim que acontece agora ele vem fazendo greve de fome por ele ser acusado de de espionagem agora quero saber o que vocês acham sobre isso desse espinhão português que foi preso na república centro-africana deixa aqui nos comentários pois o seu comentário é fundamental para a gente continuar aqui trazendo notícias e novidades sobre o que é que acontece no continente berço da humanidade tá pessoal então deixa o seu like se inscreve no canal tá e você também pode ser membro do canal aí e ajudar a gente cada vez mais crescendo aí tá pessoal muito obrigado rumo aos 110 mil inscritos aqui no canal mais uma vez pessoal muito obrigado e até o próximo vídeo